Quando sai de casa, deixei pra trás, além do meu sertão, o meu coração Mas era que a seca impedia o trabalho na plantação Indo para o sul, por dias melhores, ainda na estrada Lembrava da promessa que embaixo do cajueiro fiz a rocinha E que consistia que um dia voltaria pra casar com ela Que não se preocupasse, pois o meu amor era apenas dela Lembrava da promessa que embaixo do cajueiro fiz a rocinha E que consistia que um dia voltaria pra casar com ela Que não se preocupasse, pois o meu amor era apenas dela Que me esperasse, não desacreditasse da minha palavra Porque por mais que o tempo passe, não conseguirá pagar o que sinto por ela E hoje volto ao meu pé de serra para encontrar a rosinha lá no cajueiro Onde pelo seu olhar consente que apesar dos anos ela também me espera Indo para o sul, por dias melhores, ainda na estrada Lembrava da promessa que embaixo do cajueiro fiz a rocinha E que consistia que um dia voltaria pra casar com ela Que não se preocupasse, pois o meu amor era apenas dela Lembrava da promessa que embaixo do cajueiro fiz a rocinha E que consistia que um dia voltaria pra casar com ela Que não se preocupasse, pois o meu amor era apenas dela Que me esperasse, não desacreditasse da minha palavra Porque por mais que o tempo passe, não conseguirá pagar o que sinto por ela E hoje volto ao meu pé de serra para encontrar a rosinha lá no cajueiro Onde pelo seu olhar consente que apesar dos anos ela também me espera E hoje volto ao meu pé de serra para demonstrar Que o cabra macho quando se apaixona Não tem nada nesse mundo que me afaste da mulher amada E hoje volto ao meu pé de serra para encontrar a rosinha lá no cajueiro Onde pelo seu olhar consente que apesar dos anos ela também me espera E hoje volto ao meu pé de serra para demonstrar que o cabra macho Quando se apaixona não tem nada nesse mundo que me afaste da mulher amada